Olá, bom dia! Bom dia, estamos começando mais um programa Arte da TV e olha, com professora nova aqui hoje, hein? No primeiro passo a passo você vai ver as amascarenhas, professora da Toque Cri fazendo um porta-retrato muito bacana, olha que legal, você não pode perder. E depois vamos ter a professora Luzimar Franco, que vai ensinar a fazer um relógio com materiais reutilizados. Também fica atento porque é muito legal usar tudo que tem em casa para poder fazer, reutilizar os materiais. Então, fica ligadinho aí, não sai daí não, que o programa Arte da TV está começando. A caçula está chegando mais perto de você. Agora, você tem caçula em Copacabana, Barra da Tijuca e você precisa conhecer a nova loja da caçula na Saara. Toda climatizada, escada rolante, elevador, novas salas de cursos, com tudo que você já conhece. Maior variedade, preço e produtos de qualidade em papelaria, informática, aviamentos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuteria e muito mais. E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você também encontra lojas da caçula em Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Petrópolis, Resende. Faça-nos uma visita. Mais informações, www.caçula.com. E fique ligadinho na caçula. Vem muito mais novidades para você, cliente caçula. Aguardem. Caçula, sempre com você. A FiliPerson é uma fábrica de papéis especiais situada na cidade do Rio de Janeiro, que produz seus próprios papéis a partir da celulose oriunda de florestas certificadas, plantadas e renováveis, respeitando o meio ambiente. A sua linha de produtos possui uma enorme variedade de tipos e padrões de papéis, podendo ser utilizados nas mais diversas técnicas de artes manuais, tais como pinturas, corte e colagem, scrapbook, dobraduras, origami, confecção de convites, decoração de festas, entre outros. Entre nossa diversificada linha estão a linha FiliPaper, Classics, FiliColor, FiliColor Lume, Decor, Metallics, Arts, FiliArte Renault e FiliPinho Color e muito mais. Não deixe de conhecer os papéis FiliPerson. Você vai se surpreender. FiliPerson. A qualidade é o nosso papel. E olha agora quem está no passo a passo de hoje, Zaza Mascarenhas. Bom dia, Zaza. Bom dia. Olha, é uma alegria receber a Zaza aqui, porque ela traz sempre novidade, coisa bacana de scrapbook. Hoje vocês vão ver o trabalho que a Zaza vai fazer. Mas, Zaza, fala um pouquinho pra gente da ideia de fazer esses pequenos álbuns. É, a ideia de fazer esses pequenos álbuns, eu trouxe hoje pra vocês uma técnica fácil, pra quem está começando no scrap, né? E o que nós vamos usar, basicamente, são páginas de scrap. E olha só que bacana, é esse álbum aqui. O detalhe, né, dos adereços, né, que se utiliza, das pecinhas. E aí você vê como a foto, ela sobressai, né? Olha que bacana. E esse álbum é super fácil. Muito fácil. Olha só. Então, você que quer registrar os seus momentos em família, o momento agora é de família, né? Tá aí, ó. Uma boa dica pra vocês estarem montando um álbum de família. Mas, Zaza, qual o material que você vai usar pra esse álbum? Olha, nesse projeto, nós vamos utilizar páginas de scrapbook. Eu vou utilizar duas páginas, cardstock, nas cores laranja e vermelho. E duas, família, tá? E pode ter o tema que você quiser. Nós estamos fazendo esse álbum com o tema família, mas você pode mudar. Você pode colocar Natal, Dia dos Pais, que tá chegando agora em agosto, Namorados, enfim. É uma infinidade de páginas que tem com vários temas, tá? O que nós vamos fazer hoje é o de família. Então, vamos lá. Eu vou primeiro pegar cinco páginas de cardstock, nas duas cores, tá? Laranja e vermelho. Pode ser três vermelhas, duas laranjas, três laranjas. Ou todas vermelhas, todas laranjas. E vou cortar na minha guilhotina na medida de 15 centímetros. Tirando só a altura. Não vou tirar a largura. Então, a minha medida vai ficar 30,5, tá? Por 15. Então, eu venho aqui na guilhotina, marco 15 e corto. Então, eu vou pegar essas cinco páginas e vou fazer isso. Em seguida, eu vou usar a minha base de vinco da Toque Cree. Essa base, ela é ótima pra quem faz cartão, tá? Pra quem faz caixinhas, pra quem faz envelope, porque ela é muito boa de trabalhar. E vou marcar, como eu quero marcar o meio dessa página aqui, né? Desse pedaço, de 15 por 30,5, eu vou em seis polegadas. Seis polegadas é a metade da minha folha, tá? Vinquei. Vou dobrar ao meio. Dobrei ao meio. Eu vou fazer isso em todas as páginas. Já tenho aqui, marcado. Pra vocês verem como nós vamos montar esse albinho, tá? A estrutura dele é essa. Depois que eu fiz, dobrei todas as minhas páginas ao meio, Eu vou pegar um pedaço de papel, na mesma medida, de 15 centímetros de altura, tá? Ó, ele vai ter a mesma medida. E eu vou cortar 3,5 centímetros. Isso é uma lombada que emenda uma página na outra. Cortei, dobro ao meio. Dobrei ao meio. Eu vou passar cola. Aqui, ó, e vou colar um sobre o outro. Sempre passando cola nesse pedaço de papel dobrado, tá? Vou pegar a cola. Nós vamos passar a cola. Nessa parte aqui. Eu vinquei o papel ao meio. E eu vou passar a minha cola. Não precisa ser muito, tá, gente? Cola descrepe, ela tem menos água. Por isso, ela deve melhor, tá? Passei a cola. Eu vou vir e vou colocar bem na ponta do papel. Ó, minha página tá aqui. Ó, aonde eu dobrei, eu colo. O papel vincado. Na sequência, vou fazer a mesma coisa. Vou passar a cola aqui. Vou pegar a outra parte do papel. Ó. Eu tô fazendo de duas cores, mas se você quiser, você pode fazer uma cor só. Ou mais cores, tá? Então, feito isso, ó, eu tenho a página, fechei, aqui ela fica unida e aqui também. Então, a sequência é essa. É você fazer página por página, sempre assim. Espera um pouquinho pra cola aderir. Acho que agora foi. Ó. 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 Feito isso, você vai camada por camada. E agora eu colocaria a terceira página, a quarta, a quinta. E você pode fazer quantas páginas você quiser. Próximo passo seria os enfeites, né? Depois que a minha estrutura estivesse montada aqui, eu vou pegar um pedaço de papel do Tema Família, na medida de 6 centímetros por 15, e vou cobrir, né, todo esse lado aqui. E aqui no meu, ó, tá coberto. Tá? Isso aqui eu cubro, que é o miolo, né, do álbum, tá? Não vou usar cola, eu vou usar a fita dupla face extra forte, porque ela é bem segura, tá? Pode ser a extra forte e pode ser também a dupla face comum, a cinza. Vamos usar aqui a dupla face comum pra vocês verem. Uma ou outra, tá, gente? Ó, eu vou colocar bem na ponta, aqui, cortei, no outro lado a mesma coisa. Tirei, pego a minha pinça de decisão e tiro. As duas partes. Então eu passei a fita dupla face nos dois lados, tá? Vou pegar a minha estrutura do meu álbum, que já vai estar pronta, e vou alinhar aqui, e vou colar. Colo um lado, venho aqui e colo o outro. Tá? Então ele vai ficar assim. Aí agora, o que é que eu faço? Eu vou pegar um pedaço de papel também, da mesma linha de escrepe, no tamanho 14 por 14, porque o meu álbum, ele tem 15 por 15, então tem que sobrar, tem que aparecer todos os lados, ó. A gente já tá aqui na parte da capa, tá? A mesma coisa. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a fita dupla face, coloco três tirinhas, não mais do que isso. tiro, em seguida, eu tento centralizar, centralizei. Tá? E eu vou começar a fazer a minha decoração. Aqui, eu usei as flores artesanais, alguns adesivos que tem na página, eu recortei e fiz, tá? Usei a tampinha, adesivos, e aí é a criatividade de cada um, tá? O álbum é super prático de fazer, depois que você fizer a estrutura dele, é só você decorar. Pra decoração de dentro, quem quiser saber a medida desse tapetinho, é essa aqui, ó. Ele mede 13 por 13, e eu corto em quadrado. Tenho a cantoneira decorativa, que eu vou fazer o canto de todos os lados, os quatro cantos, eu decoro, e vou botar uma foto um pouco menor, tá? Eu sempre vou colocar a foto menor que o meu tapete, a gente chama isso de tapete. É isso aí. Ok? Legal, né? Olha, você, assim que acabar o programa, você vai pro site da Rio Arts Manuais, que você vai ver o passo a passo todo fotografado, com os produtos, com os papéis, e vocês sabem que a caçula tem um setor de scrapbook, em todas as lojas, muito bacana. Então, você encontra todo esse material, não é, Zana? Sim, todo esse material em todas as lojas. É isso aí. E aí, você pode fazer um mundo de trabalhos, né? Capas de caderno, você pode fazer porta-recados de geladeira, você pode fazer, enfim, ter uma infinidade. Agendas. Agendas. Alguinos. Todos os trabalhos com produtos da Toque Cree. Sim. E qual é a mensagem que você trouxe hoje pro nosso pessoal lá de casa? Bom, eu quero agradecer a todos, agradecer a você. Ah, que é um prazer. desejar um bom fim de semana a todo mundo e até a próxima. É isso aí, gente. Fica ligadinho que tem muito mais novidade aqui no programa Artes na TV. Até já. A Kit possui mais de 15 mil itens entre artesanato, aviamentos, carnaval, tecidos, bijuteria, ferragem, festa, desenho e pintura, papelaria, informática e não para de crescer. Nosso compromisso tem sido superar as expectativas dos nossos clientes fornecendo produtos de qualidade e somado a isso há a preocupação de buscar produtos com boa relação custo-benefício para atender as demandas e necessidades do segmento. Os produtos Kit são encontrados em diversos estados tendo sempre os principais atacadistas e varejistas como parceiros na comercialização. Kit, sempre na moda. Você já conhece a Colts Corrente? Ela está presente no dia a dia dos brasileiros há mais de 100 anos produzindo e distribuindo fios, zíperes e acessórios para as artes que você faz. A Colts oferece produtos de qualidade e tradição. Dentre as linhas mais famosas está a Cisne que apresenta uma infinidade de novidades para te aquecer no inverno. A coleção de fios especiais Cisne se destaca pela sua variedade e excelente qualidade sempre desenvolvida com todo carinho e capricho para nossos clientes. São mais de 30 fios confeccionados especialmente para você que adora produzir lindos trabalhos manuais. Conheça a nova coleção Cisne 2015 e encante-se você também. Acesse novas ideias e receitas para as suas próximas artes no site www.coastcraft.com www.coastcraft.com.br ou na página do Facebook Coaches Corrente Brasil E estamos de volta e com esse passo a passo inédito no programa de hoje eu estou aqui com a professora Luzimar Franco Bom dia Luzimar Bom dia É um prazer recebê-la aqui no programa Aces na TV E olha Luzimar trabalha com diversas técnicas e atrasnado que você vai conhecer hoje E a Luzimar é professora da loja de Vila dos Teles É isso? Isso Quais são os dias que você dá aula lá Luzimar? Segunda e quarta de nove às cinco da tarde Então você que é da região do Caxias, Vila dos Teles e São João do Meriti já sabe que tem a professora Luzimar Franco na loja de Vila nesses dois dias Bom Luzimar fala um pouquinho do trabalho que você faz com artesanato Bem agora no momento as segundas-feiras pela manhã estou trabalhando com reciclagem e à tarde trabalho com pintura em tecido e às quartas-feiras com pintura em tela Quais são os materiais que você trabalha com reciclagem? Com reciclagem trabalho com disco de vinil trabalho com pet garrafas potinhos de extratos de tomate Muito legal diversos materiais que hoje sobram em casa e você pode reaproveitar e transformar em peça Olha pessoal que bacana os trabalhos que a Luzimar faz que vocês estão vendo aí são trabalhos com garrafas reutilização de garrafas latinhas de extrato de tomate discos enfim é uma infinidade de materiais que você em casa tem e pode estar transformando em peças de artesanato com certeza para decoração para comercialização para qual finalidade mas tem utilização tem reutilização não é isso? Muita Então vamos lá o que você vai fazer hoje Luzimar? Hoje eu vou trabalhar com o disco de vinil aquele bem novo isso bem novo e vou fazer um relógio olha que legal o disco vai virar um o vinil vai virar um relógio de parede e eu estou vocês estão vendo aqui que também tem uma bolsa temos uma bolsa feita né são vários tipos de trabalho eu vou mostrar aqui para essa câmera olha que bacana você pode reaproveitar não é? tudo pode ser reaproveitado retalhos de tecido retalhos de napa muito bacana aquela alcinha que está em casa de uma bolsa você pode utilizar justamente então é isso vamos lá qual o material que você vai usar para fazer esse relógio hoje? bem vou trabalhar vou precisar de tesoura lápis para marcar lixa cola o verniz a cola instantânea e os números e a máquina do relógio e também esse tecido muito legal que é um tecido de algodão de algodão olha só uma estampa bacana né isso você pode escolher a estampa que vier né e a estampa está bem tematizada mesmo com a música sim com certeza isso aí vai ser um relógio um relógio que mantém ainda a tradição musical justamente então olha só Luzimar vamos começar? vamos primeiro passo primeiro passo vamos virar a parte esquerda do do tecido e vamos marcar com o lápis o tecido o que nós vamos fazer fazer o relógio então marcamos aqui rapidinho como estão vendo vou vir com a tesoura e vou cortar cortadinho chegar pra cá dilua um pouco a cola branca com água como estou fazendo aqui pra deixar ela mais líquida e você vai passar no disco com a pará com a dor e aí e aí as as bem, passei a cola em toda a extremidade do disco de vinil agora vamos marcar direitinho o meio para que possamos colar e aquilo que eu falei, o que sobrar de rebarba com o próprio lápis vai virando a peça para que não enrugue quem tiver uma espátula mas o próprio lápis já ajuda bem, colamos a peça ficou rebarba? ficou, porque automaticamente quando você cola o tecido o que acontece ele parece que estica então, com uma simples lixa número 100 você vai tirando as rebarbas do disco as rebarbas do tecido e com todo o cuidado para que não possa quebrar o disco olha como é que sai facilmente com a lixa eu posso dar um recadinho aqui para as minhas alunas se eu não falar delas elas se chamam as melhores da Tia Lu então, se eu não falar delas elas irão me cobrar muito então, para as melhores da Tia Lu um grande beijo ó, prontinho finalizado o que vamos fazer agora? agora nós vamos pegar e vamos colar os números tá? como eu falei com vocês vocês vão comprar o maquinário todo do relógio para nós montarmos o nosso relógio então, vocês vêm com uma cola instantânea quem quiser esperar mais tempo vem com a cola instantânea coloque na parte contrária do número e vamos colá-la e vamos lá Bem, por enquanto eu colei só esses daqui, tá? Ó, agora eu vou colocar a máquina. Então eu vou vir com a pontinha da tesoura, vou achar o meio do nosso disco de vinil, ex-disco de vinil, transformou em um relógio. Encaixa direitinho. Prontinho. Agora vamos vir com os ponteiros. Para nós finalizarmos o nosso trabalho. E aí? Como ficou nosso disco de vinil? Nosso ex-disco de vinil. E agora nós não temos como mais perder a hora, né? Não temos. Temos um relógio feito com disco de vinil, reutilizado, né? Ou seja, uma peça bacana para você colocar na parede da sua sala, na sua cozinha e não mais perder a hora. Com certeza. Ô, Luzimar, eu queria muito, muito agradecer. Nós gostamos muito do seu trabalho. Esse relógio vai ficar aqui no nosso cenário, para a gente poder lembrar sempre de você. E também não perder a hora do programa Arte na TV. Vocês sabem, todo sábado das nove às nove e meia aqui na Band, a gente não deixa passar. Muito obrigado. Nós vamos convidar a Luzimar para fazer outros trabalhos aqui no programa Arte na TV, tá bom? Porque ela tem trabalhos lindos, como vocês já viram aí. E eu queria que você desse o endereço do seu Facebook para as pessoas poderem olhar e ver todos os seus trabalhos, Luzimar. É só você procurar ali, Luzimar Franco, que eu estarei lá. É isso aí. O programa Arte na TV agradece muito a sua presença. Manda um beijo enorme para as alunas em Vilar Estela. Peçam para elas assistirem ao programa, compartilharem e quem sabe você vai mandar uma aluna sua fazer um trabalho aqui. Não é isso? Então, fica aí, acompanhe o programa que o programa Arte na TV tem muito mais novidades. Voltamos já já. Obrigada. Há 51 anos, a Acrylex vem atuando no mercado de tintas. É considerada a maior fábrica da América Latina no segmento de tintas para manualidades e está também entre as maiores empresas nos segmentos de tintas artísticas e escolares. A liderança da linha para tecidos no mercado nacional e a boa aceitação no competitivo mercado internacional comprovam a excelente qualidade em respeito ao consumidor Acrylex. A caneta Acrylpen, com sua super cobertura e resistência a lavagens, é ideal para pintar e marcar permanentemente tecidos de algodão. Com ela, você poderá marcar e pintar tecidos como camisetas, panos de copa, tênis, enfim, uma infinidade de aplicações. Você poderá também aplicá-la em papel, papelão, isopor, madeira, gesso e cerâmica. Disponível em 12 cores. Canetas Acrylpen, mais um produto da Acrylex. Uma tinta para cada ideia. A caçula está chegando mais perto de você. Agora, você tem caçula em Copacabana, Barra da Tijuca. E você precisa conhecer a nova loja da caçula na Saara. Toda climatizada, escada rolante, elevador, novas salas de cursos, com tudo que você já conhece. Maior variedade, preço e produtos de qualidade. Em papelaria, informática, aviamentos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuteria e muito mais. E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você também encontra lojas da caçula em Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Petrópolis, Resende. Faça-nos uma visita. Mais informações? www.caçula.com E fique ligadinho na caçula. Vem muito mais novidades para você. Cliente caçula. Aguardem. Caçula, sempre com você. Pois é, pessoal, o programa Arte na TV está chegando ao final. E olha, eu queria dar uns recadinhos importantes para que você que está assistindo o programa também se inscreve no YouTube e você vai receber todos os conteúdos exclusivos aqui do programa Arte na TV e dos nossos eventos também. E para lembrar o trabalho que o pessoal está mandando para a gente, eu queria mostrar para vocês o trabalho da Roberta Bastos, que faz um trabalho de ponto de cruz. Olha que legal. A Roberta é aqui do Rio de Janeiro. E o Fernando José, também do Rio de Janeiro, que faz luminárias com papel. Olha só o detalhe dessas luminárias de papel. É isso aí, gente. É todo mundo fazendo artesanato. Não tem crise. Trabalha, faça artesanato, ganhe dinheiro. É uma terapia. É muito legal. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Sábado que vem, estamos com mais Passa Passos Novos aqui no programa Arte na TV. Tchau. Bom final de semana para todos. Programa Arte na TV. Oferecimento. Tintas Acrilex. Linhas e lãs. Coast Corrente. Produtos para artesanato kit. Papéis Filipe Persson. Produtos para scrapbook. Toque e crie. Tecidos e feltro Santa Fé. Realização. Caçula Artesanato. Caçula sempre com você.